Saúde galera, eu sou o Fabinho A gente vai fazer um som hoje pra vocês Acústico na floresta Aproveita e já salva na tua playlist Divulga pra galera Segue o perfil Essa daí é Baixa Guarda Toda vez que ela chega Eu vejo Que o mundo não escureceu Toda vez que ela deita Eu sinto Meu corpo agora é todo seu Toda vez que ela corre Foge Meu pensamento pra voar Toda vez que ela volta Procuro não me apaixonar Rapapapá 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 Menina linda Cheia de malícia Capapapá Capapapapá Capapapá Capapapá Sua Capapapá Capapapá Amém A chaque fois qu'il est là, je vois, le monde en un plus noir A chaque fois qu'il se couche, je sens, son corps pète à moi A chaque fois qu'il court, s'échappe, ma tête aussi s'en va A chaque fois qu'il rentre, mon cœur bat aussi fort que ça Yai yai Rapapapapa 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 Menina linda, cheia de malice, captei seu olhar Bessa garde, viens danser avec moi Depuis la première fois qu'on s'est vus, je remarquei ton regard Baixa a guarda, que eu posso me aproximar Pra te chamar pra sair Te convidar pra dançar Vou te chamar pra sair Te convidar pra dançar Vou te chamar pra sair Te convidar pra dançar Vou te chamar pra sair Te convidar pra dançar Não vai nos encerrar Não vai nos encerrar